Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira Animania e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer esse peitoral aqui, gente. Peitoral Smoking. Vamos estar fazendo ele aqui no canal. Olha só que maravilha, que linda que é esta peça. Maravilhosa e fresquinha, gente. Olha só. Olha só como ela é. A gente vai estar fazendo o peitoral aqui e também a guia. A gente vai fazer hoje aqui no canal esse peitoral Smoking. Então vamos lá fazer a nossa peça, mas antes eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal que se inscreva. E ative o sininho para receber todas as notificações. Assim toda vez que eu fizer vídeo novo você será notificado. E nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook. Eu tenho meu Face e meu Instagram particular e vou amar encontrar vocês por lá. Ok, gente? E você que não conhece o nosso trabalho, eu te convido a fazer um tour no nosso canal. Tá bom? Vai em vídeos e ali você vai encontrar muitos vídeos. Temos mais de 100 vídeos aí, né? Nos vídeos ali. Temos mais de 100 vídeos aqui no nosso canal. E você pode ir ali e fazer um tour e conhecer o nosso trabalho, né? E se sentir no coração e gostar do nosso trabalho, compartilha. Compartilha com seus amigos, com seus familiares. Quanto mais gente compartilhar, melhor para todos nós. Assim você estará ajudando a gente a divulgar o nosso trabalho. E com isso a gente terá mais ânimo, mais vontade de trazer peças novas para vocês. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá fazer a nossa peça? Mas antes, roda a vinheta! Então, tá aqui os materiais que nós vamos precisar para fazer o nosso peitoral smoking, ok? Eu tenho esse vídeo lá no Facebook. O peitoral, o smoking é vermelho, né? Aqui a gente vai fazer passo a passo com vocês, devagar, com áudio, tá? Cortei, talei do zero, não quis colocar a voz no vídeo que está no Facebook. Porque essa peça é uma peça complexa. Então, a gente vai fazer do zero, tá? Tanto é que ela é complexa, porém, não é difícil de fazer. Vamos lá, então. Nosso peitoral smoke, vamos aos materiais. Aqui eu separei os botõezinhos para a gente colocar na peça, tá? Você pode estar usando esses botõezinhos aqui, tá? De casear. Ou pode estar usando os botõezinhos Rita, tá bom? Ou até mesmo os botões de smoking mesmo, né? Então, fica a critério de vocês. A gente vai usar esses mosquetinhos, no caso, né? Não tem mosquetão aqui. Vamos usar esses. Vocês podem estar comprando um mais forte. Esse aqui é bom, tá, gente? Ele é de ferro, ele é bom. Mas você pode estar comprando um mais forte. A gente vai usar três, tá? E duas argolas. Um mosquetinho, dois mosquetinhos, uma argola, a gente vai usar no peitoral. E uma argola e um mosquetinho, a gente vai usar pra fazer a nossa guia. Que eu já ensinei vocês a fazer a guia no peitoral do lacinho. Então, no peitoral lacinho tem, eu ensino vocês a fazer a guia. A gente vai fazer aqui também, ok? Também vamos aos moldes. Aqui eu talhei um filete, né? Ele tem um metro, um metro de comprimento e oito de largura. Pra gente fazer a nossa guia, tá? Então, esse não tem molde, mas como eu ensino pra vocês lá no peitoral lacinho, é um de comprimento e oito de largura, ok? Os moldes agora, tá? Então, os nossos moldes a gente vai talhar. Ah, esse aqui é o degote, é a gola, né? O degote, a gente vai talhar duas vezes, dobrado, tá? Aqui a gente usou branco. E o tecido a gente vai usar oxford, tá? Mas você pode tá fazendo de cetim, pode tá fazendo de tricoline, tecido mais fininho. Esse aqui a gente usou oxford, ok? Esse aqui também a gente vai talhar de branco. Você pode tá talhando da cor que você desejar, né? Mas eu dou a dica de vocês talhar essa parte aqui sempre da cor clara, tá? Esse aqui é o nosso corpo, a gente vai talhar duas vezes dobrado, tá? Aqui é o nosso filete do lado, a gente vai talhar duas vezes, tá? E esse aqui é o nosso filete do degote, a gente vai talhar uma vez. A gente vai talhar uma vez dobrada. Eu falo talhar, mas é cortar, como eu já expliquei pra vocês, eu sou do sul. Então, cortar, eu falo talhar. Quando eu me refiro a talhar, é cortar um molde, cortar o tecido, cortar a peça, ok? Então, esse aqui é o peitoral do degote, a gente vai cortar uma vez dobrado, ok? Agora, vamos aos pretos, né? Aos moldes pretos. Oxford, tá? Você pode tá usando cetim, tá bom? Então, esse aqui eu cortei quatro vezes, esse molde aqui, tá? Do smoke, quatro vezes. A gravata, duas vezes. Esse aqui é o filete de gravata, não tem ali, mas é um pedacinho só, que sobrar do teu tecido, só pra você dobrar aqui e tá colocando na tua gravata, tá? Então, quatro vezes esse, duas vezes esse, um pedacinho de tecido pra você tá colocando na tua gravata. Esses são os moldes e materiais que a gente vai usar pra tá fazendo o nosso peitoral smoke, ok? Vamos lá fazer ele, então. Primeiro lugar, a gente vai pegar o filete do lado, tá? Os dois filetes do lado. Esse molde aqui. Dobre uma vez pra dentro, outra vez pra dentro e uma vez no meio, tá, gente? Vamos passar uma costura. Aqui, aqui e aqui. E vamos passar uma costura, ok? Vamos pegar os nossos dois mosquetinhos. Vamos pegar os nossos dois mosquetinhos aqui e vamos colocar aqui. Ok? Ok? Ok. Então, ficou assim, reserva, tá? Vamos pegar o nosso filete da frente, do degote. E vamos fazer a mesma coisa. Dobrar uma vez pra dentro, outra vez pra dentro e uma vez no meio, ok? Ficou assim, vamos pegar a nossa argola. E reserva. Agora, vamos pegar o nosso degote. Fazer um pique aqui no meio, um pique aqui em cima, tá? Um pique no meio. Vamos pegar uma das peças. E aqui no pique, a gente vai pegar a nossa argola e vai pregar aqui, tá? No pique. Pique a pique aqui. Quando chegar aqui, a gente vai deixar um dedo pra depois a gente tá pregando a outra parte, tá? Senão, a gente não consegue pegar a outra gola aqui em cima. Juntar, né? Então, a gente vai deixar um dedo aqui sem costurar, ok? Bora lá, então. Assim, ó. Ok? Agora, a gente vai pegar a outra parte. Aqui. E vai passar uma costura aqui e aqui embaixo. Aqui a gente vai colocar pra dentro e passar a costura, ok? Bora lá, então. Aqui a gente coloca pra dentro, pra não costurar junto. E passa uma costura aqui. Aqui. A gente vai fazer piques, tá? E vai virar por aqui, ó. Ficou assim. Reserva agora, tá? Agora, vamos pegar o nosso smoke. Pegamos o nosso smoke. Ele é assim, tá? A gente vai passar uma costura aqui e aqui e aqui nos biquinhos aqui. Vamos deixar essa parte aqui sem costurar, ok? O resto a gente vai passar uma costura. Bora lá, então. Mesma coisa aqui, ó. Vou passar a costura aqui, aqui, aqui e aqui. Vai tirar os biquinhos aqui. E vai fazer pique, tá? E agora a gente vai virar. Virado, ficou assim. Agora a gente vai pegar o nosso corpo aqui. O corpo. Vai pegar uma peça, um dos corpos, aqui. Ó, vamos arrumar certinho aqui. Um em cima do outro certinho. Que case certinho o nosso smoke aqui, tá? Vamos colocar um alfinete aqui. Colocado o alfinete, a gente vai aplicar o nosso smoke aqui na nossa peça, ok? Aqui colocamos alguns alfinetes pra ficar mais seguro. Agora é só aplicar aqui, né? Segurar bem aqui. E aplicar a nossa peça aqui. Então, ficou assim, ó. O nosso smoke. Agora a gente vai pegar aqueles dois filetes que a gente fez no começo, tá? E vai tá aplicando aqui, tá? Ó. Ok? Bora lá. Aplicado, agora a gente vai colocar outra parte do peitoral aqui. É outra parte do corpo aqui, tá? A gente vai passar a costura por tudo. Só deixar aqui sem costurar pra gente virar. O mais a gente vai passar a costura, ok? Então, bora lá. Tá? Tchau. E por aqui a gente vai virar, tá, pessoal? Pessoal, como tá ficando. Agora vamos pegar a nossa gola, tá? Agora a gente vai pregar a nossa gola. Aqui a gente vai colocar pra dentro, tá? Ó. Pra fazer um acabamento pra dentro. E aqui a gente vai vestir a nossa gola, ó. Ficar assim. Ok? Ok? Mesma coisa aqui, tá? Mesma coisa desse lado. A gente vai dobrar pra dentro. Então, tá assim. Então, a nossa peça tá assim. Agora a gente vai prespontar a nossa peça, tá? Prespontar ela toda. Vamos começar aqui pela gola, tá? Pra gente montar esse nosso, colocar os botãozinhos aqui no nosso smoke e montar a nossa gravata. Então, vamos prespontar aqui. Começando pela gola, ok? Ok? Eu acho que não Zenuzziu tem зд��ando a nossa gravata. Tá, né? Eu acho que sim bonne pra gente. Então, vamos parar? Viper. Vamos lá. 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 E aqui, nossa peça pré-espontada. Olha só. Ficou assim. Aí, a gente vai colocar os botõezinhos aqui, né? A gente vai colocar os botõezinhos aqui. Ok? Tá? Agora, a gente vai fazer o nosso... Nossa gravata, ok? Aqui, tá? Vamos passar a costura aqui pra fazer a nossa gravata. Vamos tirar os biquinhos. Fazer um corte aqui e por aqui virar. Ficou assim. Agora, vamos pegar aquele pedaço de filete. Dobra uma vez pra dentro e outra vez assim, ok? Assim. Assim. Agora, aqui, a gente vai passar uma costura. Corta o excesso. Vira. E agora, vamos colocar a nossa gravata aqui dentro desse filete. E aqui está a nossa gravata. A gente vai aplicar ela aqui, ok? E aqui está a nossa gravata. Pronto. Nossa gravata está aplicada. Você pode estar colocando um strass aqui, está enfeitando conforme a sua vontade. Agora, vamos colocar os nossos botões aqui, ok? Tanto aqui, a gente colocou botões aqui, né? Botãozinho Rita e colocou um strass aqui na nossa gravata. Aqui, fica assim. Nosso peitoral menino, peitoral smoke. Tá pronto. Agora, a gente vai fazer uma guia. Vai fazer uma guia. Dobra uma vez pra dentro, uma vez no meio, e uma vez pra dentro. Vai ficar bem forte. E vamos passar a costura de fora a fora. Tá bom? Vamos aplicar a nossa argola aqui. Picar da nossa argola. Vou colocar a ponta aqui. Ponta colocada, tudo certinho. Agora, nós vamos colocar a nossa outra ponta. Na outra ponta, nós vamos colocar o nosso mosquitinho. Ou um mosquitão, se você tiver aí, ok? E tá pronta a nossa guia, tá? Aí, aqui, a gente coloca a nossa guia. E ficou assim a nossa peça, gente. E aqui, a gente coloca o nosso peitoral smoke. Aqui, a gente colocou um strass, os botõezinhos. A peça fácil. Não é difícil de fazer. A gente tem um vídeo, né? Lá no nosso Facebook. Porém, ele tá mudo e rápido. Aí, eu não quis colocar áudio naquele vídeo. Quis fazer o vídeo desde o início, né? E trouxe pra vocês aqui o passo a passo explicadinho. Tudo bonitinho desde o início, ok? A gente fez a nossa guia também. Então, é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o teu joinha aí. E ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado. E nos acompanhe nas nossas redes sociais. A gente tem Instagram, Facebook. Eu tenho meu Facebook particular e vou amar encontrar vocês por lá. É Sheila Ferreira, a Animania, ok? Também tá chegando aí uma plataforma de cursos da Animania com moldes da Animania completa pra vocês. Fiquem ligados. Logo, logo eu trago o link pra vocês, ok? Com um precinho super acessível para vocês, ok? Essa plataforma aí que está na tela, né? A gente vai estar trazendo os moldes da Animania. Tenho certeza que vocês vão amar. A gente já tem feito a página. Pode procurar lá, moldes pet Animania, tá? E também tem o canal aqui do YouTube, que é só para o curso, né? Vai ser ótimo, tá? Vamos ter a WhatsApp pra gente estar tirando todas as informações. Tenho certeza que vocês vão amar os nossos cursos. O curso dos nossos moldes da Animania. Então, gente, como eu sempre digo, o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas roupas pet. Bora usar e abusar dos moldes Animania. Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Beijos. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.